gente vou mostrar pra vocês um ninho de tilápias achei muito linda e falei vou gravar para o povo ver olha aqui gente vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês muito legal isso tem uma loca aqui e eles tudo tomando sol olha que coisa linda aqui tem mais um povo um movimento olha que coisa linda tá cheio aqui aqui tem uma traíra e ninho também gente quando elas ficam assim parada num buraco assim é lindo olha aí ah é o beto é o novo filhote aqui olha ali mais um ninho gente cheio 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 que coisa linda engraçado que maravilha ó uma nuvem aqui ó tem uma traíra por aqui ali ali tem mais um ninho de traíra olha o tamanho dessa traíra gente que coisa linda que coisa linda linda né linda né aqui gente ó ali tem mais outro ali tem mais outro deixa eu ver se é ninho de traíra ou 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 tilapia ela sobrevive tudo aqui no mesmo ambiente aqui tem uma noca aqui ó cheio de negrinhos peixinhos né olha lá minha esposa colocou essa planta ali no meio pra servir de esconderijo pra eles eles estão gostando bastante rio ai né vem Beethoven vem sobe menina que lindo hein olha muito bem que lindo hein mas é que lindo pô não Música Elas comem de tudo, tudo que você der para elas, elas comem Música Pão Tudo elas gostam de comer Música Agora para extrair a gente sempre dá pedaços de carne, pele de frango, tripa de frango Gosto de dar muito para extrair também aqueles rins de boi Música Também meu esposo gosta de pescar bastante e sempre a gente joga lambarias também Pico os lambarias e jogo para elas com ele Música Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva gente, dicas variadas de animais, peixes, galinhas, costura De tudo um pouquinho Beijo Tchau 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 Tchau